Olá, no ar mais um repórter NBR com as notícias do governo federal. Segue em queda o número de brasileiros que fumam. É o que revela a última pesquisa do Ministério da Saúde sobre o tema. A repórter Raíssa Lopes tem os dados. E também uma dica preciosa para quem quer apagar o cigarro de vez. Ações de conscientização e a criação de leis, como as que proíbem fumar em locais fechados e regulam a publicidade, fizeram com que o número de fumantes caísse nos últimos anos. Novos dados do Ministério da Saúde mostram que em 1990 quase 30% da população brasileira fumava. Em 2017, 10%. Curitiba, São Paulo e Porto Alegre são as capitais em que as pessoas mais fumam. Já Salvador foi a capital com menor prevalência de fumantes. Se somados os gastos em campanhas, tratamentos e previdência, o cigarro custa para o governo quase 40 bilhões de reais por ano. Essa desconstrução também do cigarro como coisa boa, isso vem junto com esse processo mesmo de restrição do uso do cigarro e dos lugares de fumantes. E, recentemente, um impacto importante foi causado pelo aumento do preço do cigarro. Isso fez cair o consumo de cigarro nesse grupo, especialmente, que é o de menor poder aquisitivo, e também fez cair o consumo entre aqueles que a gente chama de grandes fumantes. Aquele que fuma mais de 20 cigarros por dia. A Marildo faz parte das estatísticas. Depois de 35 anos acendendo cigarros, decidiu que não queria mais ser fumante. Procurou ajuda e há um ano não coloca um cigarro na boca. Alguns amigos pararam de fumar e eu falei, por que eu também não posso parar de fumar? Está na hora de parar de fumar, né? Já deu o que tinha que dar. E para parar de fumar, o Amarildo encontrou ajuda neste grupo no Distrito Federal. Aqui o tratamento conta com terapia e medicamentos, como adesivo de nicotina, e é todo feito pelo SUS. Grupos como esse estão espalhados em postos de saúde de todo o país. Sheila é coordenadora aqui há quatro anos e garante que consegue bons resultados não só com os pacientes que param de fumar, mas também na chamada redução de danos, ou seja, com aqueles que diminuem o consumo de cigarros. Ela explica que, com a ajuda, parar de fumar fica mais fácil. O grupo oferece o suporte nessa parte de adesivos, de medicação, o suporte médico e o suporte do enfermeiro também. Sozinha é muito difícil. Algumas pessoas conseguem, mas é a grande minoria, a grande maioria consegue com a ajuda do outro, de um grupo, de apoio que o ajude a passar por isso. A pessoa, primeiro, ela tem que saber que ela quer parar de fumar, porque se ela não tomar essa decisão, ela não vai parar de fumar. Eu posso dizer que é bem melhor ser um cigarro. O comércio varejista cresceu 1% em abril na comparação com o mês anterior, na série com ajuste sazonal, ou seja, aquela que possibilita a comparação dos períodos. A alta chega a quase 3,5% no ano. Quando somadas as atividades ligadas ao setor automobilístico e de material de construção, o volume de vendas é maior, varia 1,3% na comparação entre abril e março deste ano. A gerente da pesquisa do IBGE destaca os fatores que influenciaram o resultado. As atividades que mais pressionaram esse resultado, que tiveram mais relevância, são atividades básicas, atividades de uso contínuo e básicas, como hipermercado e farmacêutica. Essas atividades mostram, como eu falei, a redução da inflação sistemática, do preço, mas a gente pode também considerar uma redução da taxa de juros à pessoa física e à pessoa jurídica, como um fator importante, assim como a redução da inadimplência e todos esses fatores potencializam um pouco mais o consumo, a despeito de um enfraquecimento maior do mercado de trabalho. E o presidente Michel Temer comemorou esse resultado nas redes sociais. Ele lembrou que o vigor do comércio é um dos principais indicadores da melhora da economia e destacou que o varejo, nos últimos 12 meses, aumentou 3,7%. Temer avaliou que o resultado mostra que o brasileiro recuperou o poder de compra, o comércio voltou a girar e o país segue em crescimento. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.